Hoje eu vou te mostrar uma addon muito daora de Ben 10 aqui pro Minecraft Bad Rock. E o mais legal é que ela se parece muito com a addon do Marketplace. Uma das melhores partes dessa addon é a sua modelagem dos aliens, que são muito daora. E pra você se transformar no alienígena, você precisa apertar o botão direito, que você já vai selecionar um DNA. Esse aqui é do 4 braços. Pra você se transformar, você precisa se agachar e apertar o botão direito. Olha só que daora. Ele carrega um poder pra quando pular, dar um ataque no chão. Ele pula e ataca. E além disso, ele tem a palma sísmica. Caraca, a ovelha foi pra muito longe. Ele pode pegar escombros. Ele também pode arremessar. Cadê? Ah, não acertei na ovelha. Ele pode se agachar e pular bem alto. Pou na ovelha. Caraca, derrotou a ovelha. E sua animação é muito daora também, ó. A animação dele atacando. É pra gente se transformar bem fácil. É só apertar o botão direito no Omnitrix. E pra você liberar mais alienígenas, você vai precisar desse item aqui, ó. DNA Alien. Você aperta o botão direito. Ó, um novo alien foi desbloqueado. Todos os aliens estão desbloqueados. Pronto, agora que eu liberei todos os aliens, eles estão todos aqui dentro desse baú. Temos o XLR8, o Ratch, o Slapback, o Bala de Canhão, o Enormossauro, Choque Rock. Esse eu não conheço. Rast Blast é o Chamas. O Diamante. Jet Ray. E o Gax. Caraca, temos o Gax. Primeiro eu vou me transformar no XLR8. Olha como ele é. Caraca, o modelo é muito daora. Ele tem esse poder de tornado. Ele solta um tornado. Olha só o tornado em mim. Caraca. Impulso. Ah, esse aqui não funciona. Acho que não funciona. Tornado. Olha, dá um dano legal nos bichos. Olha como é a animação dele de ataque. Ele ataca chutando. Ele realmente é muito rápido. Valeu pra controlar a direita. Ele desvia pra esquerda e desvia pra direita. Boa. E quando ele se agacha, ele bota a mãozinha. Como se fosse preparar pra corrida. Muito massa. Achei daora esse ataque de tornado. Tá, agora vamos testar esse aqui. O Slap. Slap Back. Qual é esse alien? Eu não sei em inglês qual é. Caraca, que alien é esse? Tapinha. Eu nunca vi esse alien. Olha, ele pode se multiplicar. Tá que nem o Echo Echo. E olha o modelo dele. Que daora. Nossa, muito bonito esses modelos dos aliens. Fusão. Eu não entendi muito bem o que faz. Pera aí. Acho que ele pega o próximo. Ele duplica. E ele pega esse outro alienígena? Acho que não. Arremessar. Você deve pegar um tapinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu consigo pegar. Aí eu consigo arremessar. Nossa, ele foi muito... Olha o tipo que foi parar. Eu posso dividir. Pegar um. E arremessar. Nossa. Golpe certeiro. Posso fazer fusão? Acho que ele pega de volta. Entendi. É isso. Acho que é isso. Aí ele divide. Acho que tem que estar pertinho pra conseguir pegar. Aí arremessa. Caraca, vai pra muito longe. Muito daora esse alienígena. Agora eu vou testar o bala de canhão. Olha só. Caraca, esse bala de canhão tá muito irado. Olha o model dele. Ele não tem poder nenhum. Ah, acho que ele não se transforma quando ele tá correndo. É, ele não se transforma em bola ainda. Mas tá muito irado. Mesmo assim o model dele. Agora vamos testar esse aqui. Shock Rock. Esse aqui eu não conheço. Nossa, olha esse alienígena. Que daora. Pessoal, vocês sabem quem alienígena é esse? Eu não conheço ele. De qual Ben 10 é esse? Ele tem um boomerang. Ele é muito grande. Olha o boomerang. Caraca, muito daora. Ele tem esse ataque aqui chamado rajada. Nossa, velho. Campo de força. Mano, olha só que massa, velho. Muito legal. E o melhor de tudo dessa Adam são os models. Com certeza. Olha como são bem feitos. Tá, agora eu vou me transformar nesse alienígena aqui. Ele se chama Jet Ray. É o arraia jato. Caraca, olha só que daora. Olha, ele consegue voar. Olha só que bonita a animação dele voando. Bora ver. Mano, muito daora. Ele consegue soltar laser pelos olhos. Olha só que bonito. Acertar aquele cavalo ali. Caraca, muito legal. Ele consegue pegar. Eu só não sei o que. Ah, eu posso pegar os inimigos. Muito daora essa model. Cadê? Será que eu consigo pegar o cavalo? Não, eu não consigo. E o melhor eu deixei por último. O Ratch, o Gax, o Enormossauro, o Chamas e o Diamante. Vamos começar pelo Enormossauro. Vamos ver como é o Enormossauro aqui nessa Adam. Nossa, mano. Que daora. Olha esse Enormossauro. Mano, muito massa, velho. Olha o ataque dele. Sonar. Ele tem o poder de sonar. Golpe de cauda. Olha isso, velho. Que massa. Ele tem esse ataque que ele dá um pisão no chão e derrota todos os inimigos. Sem contar nessa model. Super daora. Olha isso. Olha como ele é. Vamos ver como é o Chamas nessa Adam. Caraca, olha só. Mano, esse aqui é o melhor Chamas de todos que eu já vi aqui no Minecraft. Sem dúvidas. Olha a animação das Chamas na cabeça dele. Vamos ver o poder dele. Solta as bolas de fogo. Lança as chamas. Olha só, que legal. Pegar longe pra caramba. Olha o ovelha lá pegando fogo. Vamos testar a bola de fogo. Caraca, a insta-kill. E a comida já vem assada. E o decolar. Caraca, velho. Ele é igual o Homem de Ferro. Olha esse decolar. Mano, muito legal. Olha isso. Fica igual o Homem de Ferro. Tá, vamos ver agora como é o diamante. Já tem o DNA dele aqui nas minhas mãos. Vamos ver. E olha só esse diamante. Que daora. Ele tem dardos de diamante. Vamos ver como é esse ataque. Caraca, muito legal. Ele tem esse ataque de espinhos. Olha. Gostei. Dardos de diamante. Bacana. Espinhos em círculo. Ele faz um ataque em círculos, é isso? É isso mesmo. Aí depois de um tempo o Homem. Ah, não chega lá. Ó, mas acertou a ovelha. Muito legal. O ataque dele. Olha como é a animação do ataque dele. Legal, gostei. Ó, o punho dele vira uma broca de diamante. É isso? O punho dele? Acho que é isso. E o penúltimo que a gente vai testar aqui é o Ratch. Vamos ver como ele é nessa Adam. Caraca, olha o Ratch como ele é. Olha o ataque dele. Quando ele ataca, aparece os espinhos no punho. Nossa, que da hora, velho. Rugido. Ah, esse aí intimida. Ele tem dois ataques pelo visto. Esse de corte e esse de rugido. Nossa, que massa, velho. Muito legal. E por último, a gente vai testar esse cara aqui. O Gax. Caraca, ele tem o símbolo do Aminitrix no peito. Realmente o Ben 10 conseguiu o DNA do Vilgax. Mas ele só tem um ataque aqui. Laser pelos olhos. Olha, ele taca fogo nos inimigos. Que legal. E o laser vermelho. Vamos testar ali. Caraca, é muito forte. Olha, além disso, o modelo é muito legal. Olha ele atacando como é. Será que é Creeper? Muito legal. Ele dá um soco. Um soquinho bem torto. A única diferença aqui é que o laser está saindo pelo peito. Não está saindo pelos olhos. Toma. E além de adicionar o Aminitrix, essa Adam também adiciona o Antitrix do Kevin. E nesse baú tem alguns alienígenas que essa Adam adiciona. Adiciona esses quatro alienígenas aqui. E claro, o Antitrix. Primeiro a gente vai testar esse aqui. Eu não sei como é que fala o nome. É o Quadrissocos. Caraca, olha como é a model nessa versão do Antitrix. Caraca, é muito mais brabo que a original. E ele é roxo. E a armadura é vermelha. E ele tem os mesmos ataques. Palma Sônica, pegar escombros e arremessar os escombros. Mas esse quatro braços roxo é muito mais da hora que o original. Caraca, olha isso. Está muito mais legal que o original. O que vocês acham? Fala aí para mim nos comentários. Vocês preferem o original ou esse aqui do Antitrix? Aí eu posso voltar a ser humano. Muito legal. Agora vamos testar isso aqui. O Cristal Ficho. Acho que é o diamante. É o diamante mesmo. E essa versão está muito mais da hora. Parece que tem uma armadura. Não sei. E são os mesmos ataques. E como sempre, a model dos alienígenas estão muito bem feitas. O próximo que eu vou testar é esse aqui. Se chama Rush. Qual será o alienígena? Ah, o XLR8. Velóis. Olha só, ele é todo verde aqui. Ele parece aquela fusão do XLR8 com NRG. Olha só. Caraca, ele está muito mais brabo nessa versão. E ele tem os mesmos ataques. E o último alienígena se chama Wrecking Boot. Acho que é assim que se fala. Eu não falo em inglês. Ah, o Bala de Canhão. Ah, e essa versão ele tem poderes. Transformar. Olha só que massa, velho. Agora sim, ele se transforma em uma Bala de Canhão. Que irado. Esmagar. Muito legal. Aí deixa transformar. Esse Bala de Canhão cheio de espinhos me parece muito mais forte que o outro. É, ele só pode atacar. Esses dois ataques só podem acontecer se ele está na versão transformada dele. Esmagar. Nossa, velho. Ele é muito da hora. Olha isso. Caraca. Muito massa, velho. Ele é rapidão. E aí, você já conhecia essa Adam? Fala aí pra mim nos comentários. Aproveita e clique aí em alguns desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau.